Música A sustentabilidade econômica e ambiental foi abordada durante o segundo seminário DOP de inovações. Um exemplo é a ferramenta de análise espacial que tem trazido eficiência para a economia circular e resíduos sólidos. Bom, primeiro que nós temos muitos resíduos sólidos, seja de cidades, seja até do meio rural, nós temos bastante e isso pode ser transformado em energia, seja ela, algumas delas bem simples, a energia elétrica ou mesmo a energia que pode substituir a energia fóssil. E essa parte de resíduos está muito pouco aproveitada no nosso país e nós temos muito espalhado pelo país inteiro. Isso nos dá a possibilidade de aproveitamentos regionais desses resíduos, onde você faz uma substituição do fóssil e ainda incrementa algumas partes econômicas, sociais, regionais ou locais desses resíduos. Existem muitas pesquisas nessa área? Olha, as pesquisas existem sim no sentido do aproveitamento em si. Como é que você transforma essa energia que está contida num resíduo para uma energia elétrica ou um bioetanol. Essas pesquisas já estão adiantadas, na Unicamp nós fazemos esse tipo de pesquisa para transformação, mas a gente precisa também estreitar as relações com a indústria para que esse processo seja bem aproveitado e ao mesmo tempo com mais rapidez. E isso pode ser um evento como hoje, pode auxiliar a estreitar esses laços? Exatamente, isso foi um convite até da UDOP, em que a gente está trazendo um pouquinho da academia para justamente encontrar parceiros ou mostrar o que nós estamos fazendo para que a gente estreite essa relação entre a academia e a indústria. Para receber as notificações da TV UDOP, inscreva-se no canal e ative o sino. Mas não saia daí, o próximo vídeo começa já!